Quero convocar os surfistas de Minas Gerais Sonho de mar, roupa de banho, coca-cola É linda toda hora, é gostoso de se ver Em sol bem quente, regra de areia branca Enquadindo a minha mente, me pirando pra valer Coisas tão frutas passam pela minha cabeça Tenho vontade de ir pra outra estação Já nesse dia vou trabalhar um ano inteiro Pra juntar muito dinheiro pra surfar nesse verão Peguei e vai, peguei e vem Sou moiano, sou surfista e eu quero andar também Peguei e vai, peguei e vem Já comprei a minha praxa, vou pleirando nesse trem Sonho de mar, roupa de banho, coca-cola É linda toda hora, é gostoso de se ver Em sol bem quente, regra de areia branca Enquadindo a minha mente, me pirando pra valer Coisas tão frutas passam pela minha cabeça Tenho vontade de ir pra outra estação Já nesse dia vou trabalhar um ano inteiro Eu vou juntar muito dinheiro pra surfar nesse verão Peguei e vai, peguei e vem Sou moiano, sou surfista e eu pego andar também Reggae e vai, peguei e vem Já comprei a minha praxa, vou pleirando nesse trem Reggae e vai, peguei e vem Sou moiano, sou surfista e eu pego andar também Reggae e vai, peguei e vem Já comprei a minha praxa, vou pleirando aqui óh Chega a hora de vocês Reggae e vai Reggae e vem, sou moiano, sou surfista e eu pego andar também Reggae e vai, peguei e vem Já comprei a minha praxa, vou pleirando nesse trem Reggae e vai, peguei e vem Sou moiano, sou surfista e eu pego andar também Reggae e vai, peguei e vem Já comprei a minha praxa, vou pleirando nesse trem Reggae e vai, peguei e vem Sou moiano, sou surfista e eu pego andar também Reggae e vai, peguei e vem Já por curé a minha plancha, voltou na mão de três Reggae, vai, reggae vem Reggae, vai, reggae vem Reggae, vai, reggae vem, reggae sai Reggae, vai, reggae vem Reggae, vai, reggae vem Reggae, vai, reggae vem Reggae, vai Reggae vai, reggae vem Se o meu olhar não sou do Cristo é o rei do mundo a sua vez Reggae vai, reggae vem Eu comprei a minha cancha por mim, mano, deixa o rei Reggae vai, reggae vem Se o meu olhar não sou do Cristo é o rei do mundo a sua vez Reggae vai, reggae vem Reggae vai, reggae vem